A decisão de beber e o motivo pelo qual o alcoolista bebe, segue bebendo, mesmo tendo prejuízos, não é uma decisão racional, pensada, planejada, articulada. Primeiro por isso. Então, se a gente for pensar num raciocínio de que, olha, dos valores da vida de uma pessoa, se ela tem um valor de vida de família, isso vai impedir ela de ter alcoolismo? Não. Isso, às vezes, pode até jogar contra. Como assim jogar contra? Por exemplo, se uma pessoa que desenvolve alcoolismo e se importa muito com a família, se importa muito com a esposa, se importa muito com os filhos, e às vezes por se importar tanto com a família e, ao mesmo tempo, por não entender sobre o alcoolismo, por não entender como melhorar do alcoolismo, ou até pela dinâmica do alcoolismo quando ele vai por conta, o alcoolista pode até se sentir muito mal por estar prejudicando a família e acabar fazendo o quê? Se livrando de sentimentos negativos de uma forma autodestrutiva. Por exemplo, se sentir muito culpado, muito envergonhado por estar botando a vida fora. Perdendo momentos com os filhos, perdendo relacionamentos com isso, que acaba, muitas vezes, usando até de artifícios para se livrar desses sentimentos. E para alguém que tem alcoolismo, um artifício comum para se livrar de sentimentos negativos é o consumo do álcool. E aí, olha só, esse raciocínio de que, meu Deus, meu familiar não para de beber, será que ele não me ama? Será que ele não se importa? Uma esposa ou um esposo, ou até uma mãe, pensando, poxa, meu filho parece que não respeita a minha opinião quando eu declaro, quando eu dou conselhos para ele, parece que ele não me escuta, parece que ele não me respeita como mãe, mas não tem a ver com o respeito que se tem pela mãe ou pelo pai, não tem a ver com o respeito que se tem pelos irmãos, tem a ver com a dinâmica do alcoolismo. Entendi. E você acha que o familiar acaba confundindo, muitas vezes, o que ele pensa ser a falta de amor com o alcoolismo? Total. Tá, e como que isso pode atrapalhar na hora de você tentar ajudar a pessoa que você é uma parada de beber? Sem dúvida. E como que isso pode atrapalhar? Porque, olha só, primeiro a gente tem que entender o que faz o familiar se atrapalhar com isso, confundir. O que o familiar vai confundir? Por que, sei lá, você vai pensar que o alcoolista que você ama não se importa com você. Por que muitas vezes ele vai seguir bebendo apesar de prejuízo? E por que muitas vezes ele gasta tempo demais bebendo e se recuperando dos efeitos do álcool? E o tempo das pessoas é finito. Então, se ele gasta mais tempo bebendo, ele vai gastar menos tempo com coisas que são importantes pra ele. Então, talvez, o tempo de qualidade com a família. Isso pode soar, pode soar, que é porque ele não se importa com a família. Se a família não entender, se você não entender que aquilo ali é um sintoma do alcoolismo. Que daí precisa de estratégia pra lidar com isso. Que não é uma mera decisão racional. E quando a família confunde isso, ela começa a entender errado. Começa a entender como se fosse uma mera preferência. Ah, ele gosta de ir no bar. Ele prefere o bar do que ficar comigo no final de semana. Isso. Ah, ele não se importa. Se ele se importasse com os filhos, ele ficaria em casa no final de semana. Se ele respeitasse a minha opinião, ele não sairia à noite. Quando não tem a ver somente com respeitar a opinião da família. É muito mais complexo que isso. E se interpretar dessa forma, traz o quê? Culpa, vergonha, ressentimento. Para o alcoolista. Para o alcoolista e, às vezes, até para o familiar. Fica se realimentando esse sentimento negativo de interpretações enganosas sobre o que está acontecendo.